E eu também, você vai saber E a galera vem no clima, sai do chão! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem vice-me-diz Não tem chove, não morre Desse jeito eu sou Comigo, comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Mas comigo não tem vice-me-diz Não tem chove, não morre Desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Com o carinho me entrega Deixa o amor acontecer Vinha! Quando o homem é pra valer Com o carinho me entrega E a galera vem no swing, vai! Vamos namorar e beijar na boca Vamos namorar e beijar na boca Vamos namorar e beijar na boca Vamos namorar Olha o swing! E quando eu te pegar Você vai ver, você vai ver Vai vestir, vai vestir Vai se amar Só vai querer Só vai querer o quê? Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem E eu Quebrou! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem que se me diz Não tem chove, não morre Esse jeito eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Com o carinho me entrega Deixa o amor, deixa o amor Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Com o carinho me entrega E a galera vem beijar na boca Com o carinho me entrega 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 Quando o homem é pra valer, o carinho me entrega Quando o homem é pra valer, o carinho me entrega Sai do chão! Vamos namorar e beijar na boca 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 O amigo é na base do beijo O amigo é na base do amor O amigo não tem de se me diz Não tem chove, não mora Desse jeito eu sou Comigo Comigo na base do beijo Na base do amor O amigo não tem de se me diz Não tem chove, não mora Desse jeito eu sou Vem! Lá! Arruda! Show!